Eu fui a uma das audiências das quartas-feiras, as audiências para o público. Naquele dia, se eu não estou com a memória alterada, havia milhares de pessoas. Não sei se eu estou inventando, quando digo que eram 140 mil pessoas. Precisamente. Os bispos ficam na audiência, porque depois da audiência, o Papa aperta a mão de cada bispo. E diz isso, diz aquilo, ouve isso, ouve a lei de falar. E eu esperei um momento de falar com o Bento XVI. Aí quando chegou a minha vez, eu disse, Ele abriu aquela boca, mora de sofrer, Isso tudo ficou fotografado, porque não falta os flashes, as câmeras de TV. E eu gosto dessas fotografias. E agora o jubileu, qual a mensagem que o senhor deixa para nós, Jão Cezano de Guadoura. É simpano. É, é simpano. É, é simpano. Eu tenho uma vivência afetiva muito profunda, porque 50 anos de diófego se confundem com o meu esforço. Eu posso dizer em consciência, eu não me diga que estou. Com certeza. Para dar tudo o que é de mim. Só os testemunhos disso. Beleza. É. Tem muitas pessoas. Não, estou na expectativa de que Deus me conceda a graça. E chega aquele dia, que, ao menos com a presença, você decidiu se deixar para o pessoal a ligueira a festa. E, então, se nós encerrásemos este reuniço, ou o senhor alpia não? É possível? Ou estão cobrando muito? Eu só posso ir ao piano se vocês cantarem ao piano. Eu vou cantar ao piano. Cantar o hino de São Pedro e São Paulo. Desafio para o Fredamon. Vocês saberiam cantar o hino de São Pedro e São Paulo? Quando estudantes eu cantei. Não, não. Esse hino de São Pedro e São Paulo eu musicuei. Ah, boa. Então, senhor. É, ele é hino da liturgia de Pedro e Paulo no breviário. O hino oficial da igreja, não é? Faz parte. O hino. A música não é oficial. É, certo. Eu em Cristo. Certo. Mas, faz parte. Vamos ver se é possível. O hino do jubileu da diocese, o jubileu de hoje, será o mesmo do jubileu de prata com água. Admito que D. João Córcio não irá querer no outro hino do jubileu, que já foi cantado nos 25 anos. Em 87, 19 paróquias se unem em louvor ao seu Deus, há o seu Deus soberano. Desde 2010. As horas são 24. 24. Então, nós vamos aqui pedir aqui.